Os pais de Ana Caroline, de 12 anos, Maria Eduarda, de 13 e Vitória Jéssica, de 17, estão muito preocupados. As três irmãs estão desaparecidas. Até então eu estou procurando qualquer linha de investigação, onde que fala, que manda uma mensagem, qualquer coisa. Está do outro lado do mundo, eu estou indo atrás. A gente não come, a gente não dorme, a gente está o dia todo na rua, de um lado para o outro. E a gente não sabe o que a gente faz mais. As três irmãs desapareceram na madrugada da última sexta-feira para sábado. Elas aproveitaram que os pais estavam dormindo e fugiram, num carro branco. Até agora elas mandaram uma ou outra informação, uma mensagem no Instagram e também uma ligação. Os pais foram atrás de todas as pistas, mas até agora nada. A família recebeu uma informação de que as filhas estariam em Inhumas. A gente foi sábado em um de madrugada, a gente foi domingo, ficou o dia todinho em Inhumas, procurou. No Instagram, a mãe recebeu essa mensagem de Vitória, a filha mais velha. Ela diz, mãe, eu estou presa em um lugar sem celular, preciso de ajuda, vão me levar para o Mato Grosso hoje. Depois disso, as redes sociais das três meninas foram desativadas. A rede social não aparece mais. O Conselho Tutelar já tentou entrar nas redes sociais, não acha a rede social delas. Eu não sei o que eu faço, eu estou de pés e mãos atadas. Os pais procuraram a ajuda da polícia para tentar encontrá-las. Eles fizeram muito pouco caso, porque esse boletim aqui eu fiz praticamente forçado, porque eles fizeram pouco caso, ficaram foi rindo da minha cara. A mãe diz que a relação com as filhas é boa e não havia motivo para que elas fugissem. Os pais agora têm medo do que pode acontecer. Vocês sabem como que nós é lá em casa, vocês sabem que eu nunca deixei nada de mal acontecer com vocês, vocês sabem que vocês são tudo para mim. Os dois fazem um apelo para que as filhas voltem para casa. Eu peço, minhas filhas, se vocês estiverem vendo essa reportagem, volta para casa, por favor, que a mamãe está muito preocupada. Filho, eu peço que você volte, filha. Volte, que o pai te ama, mãe te ama e vocês sabem que vocês é tudo para a gente.